Comece a detirar suas palavras Com a régua do meu amor Posso te fazer gozar Posso te fazer chorar Você escolhe Você escolhe O tempo é tão precioso O meu tempo não pode ter sido gasto em vão Posso te fazer gozar Posso te fazer chorar Eu só não posso mais perder tempo Eu só não posso mais perder tempo Comece a medir suas palavras Com a régua do meu amor Posso te fazer gozar Posso te fazer chorar Você escolhe Você escolhe O tempo é tão precioso O meu tempo não pode ter sido gasto em vão Posso te fazer gozar Posso te fazer chorar Eu só não posso mais perder tempo 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 Eu só não posso mais perder tempo